Apologia ao crime Tramação de quadrilha Trafico de informação Eis minha cartilha Tô bem tão exposta na pista Pacheiro, negro, grila Azul, lombro, os quatro a chegue ninguém Fica no rádio, já passou a visão Ativa o favor de plantão Câmbulo, o som no olhar menor Sem ficção Não dá nada não, do copo é claro a barreira Só ligar e comunicar Que faz corta de giramilhão Foda-se o misterio em mim Colocado bem, torpecente Nunca perda do meu ser, inteiramente independente Teologia mais real Incostumente O divado antigo imorica É nós mesmos Narrando a réu, o indestilador com os venenos O TASC é pequeno RARIS fingindo Que é um atalho que tá subindo Arreio, sem patifaria Sem pagar simpatia A empatia da minoria Que se vendeu na frica Sorria igual a marina sem saída Passou o veneno Caçando lácteas nas bricas Drica, o som, comigo Tchegnado Com dog life na fusão Dos após rebaixados Descrimeados Poredas marginalizados Legaliza as estruturas Com os coraques se mantém famados Maquinados com o rote Descubri do MGTB Virar alto galavado Sem entender o porquê Querem me prender Querem me escalar Somos um Com os coraques Que não aplico o SBT Que é nesta vida mesmo louco Vamos vivendo Tufuando luz dos rios Aos dias mais sangrentos Caminhando contra o vento Na labuca contra o tempo De não perecer sem estudo E a madureza tem conhecimento Os dias são cinzentos E as noites são macabras Com os coraques de nós Nós se destaca Microfone vira arpa BPMs tome as balas Segura os vagabundo Diga a sombra Vai se atala S.O. O reino dividido Nossa mulher A subsiste Desacelera Quando pega nessa tolice Vai Joga gasolina Retropostro Na inveja se pilantrou E o réu Por um milhão vai fazer pena Paciência é a chave Malandrão Nós sem limite Vacilou Que o senhor não sobe Por quê? Deus não permite Então Manda em paz Tem protocolo Tendo pro alto A comemoração O inimigo só extrai O sorriso e os aplaudo Quem achou que ia ser fácil Essa vida complicada É tipo jogo de baralho Cê registra que tá dando carta Volta jogada No peito cê não pica Preparo que já ganhou Só se no jogo tiver tempo Moriga Rio na vida é difícil Pra nós A periferia É tipo moriga Formada Patilha Cuscado que fica Liga na fita O pó que é pesado Com os dois aliados Só se no caso O pinto é somado Na vida é fuzil O ar não juniu Respeito é muito Conceito de vil A liberdade é fundamental Morrer pelos testes De língua do mal O sol da periferia pra nós É a fé É o original É binacional Galando na fita Chegando pesado Filho que trai Discriminado Liga na favela Na rima O estado de giro Na pista Com os dois aliados Original Liga no filme Já tem o atitude Passar É contra Se o cara chegou errada O mancham na fita Nasceu no silmão Pra nós Ver caso Sem vir pra lutar Tanta pro cima Então vai superar Perdemos o jogo Agora Seguando a segura Ô, Ô, é isso aí família Toque Nike Chegando Essa é a hora Sentindo que vocês tão muito cansados Tá legal